Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom da Bahia Dulce Lopes Pontes nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador da Bahia, Brasil. Batizada com o nome de Maria Rita, foi a segunda dos cinco filhos de Augusto e Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Órfã de mãe aos seis anos, ela tinha cerca de 16 anos, quando começou a manifestar a qualidade que a teria distinguido ao longo de sua vida. A caridade. No porão da casa, ela acolhia crianças, adultos e idosos, pobres, e cuidava deles. De sua família e vizinhos, obtinha alimentos, roupas, remédios e alguns trocados que lhes destinava para aliviar seu sofrimento. Enquanto cursava o mestrado em Salvador da Bahia, ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Mais tarde, conheceu o superior provincial dos missionários da Imaculada Conceição. Logo que se formou, em 8 de fevereiro de 1933, ingressou nesta congregação, que faz parte da grande família franciscana. Em 15 de agosto de 1934, fez os votos religiosos e adotou o nome de Dulce, em memória de sua mãe. Em 1935, fundou o primeiro movimento operário cristão em Salvador, o Sindicato Operário de São Francisco. Em 1937, fundou o Clube dos Trabalhadores da Bahia. Em 1939, inaugurou o Colégio Santo Antônio, escola pública para trabalhadores e filhos de trabalhadores, no bairro de Massaranduba, em Salvador. No mesmo ano, iniciou-se a acolhida aos doentes em prédios abandonados da cidade. Em 1949, com a permissão da superiora, pôde acolher 70 enfermos em um abrigo obtido no galinheiro adjacente à casa de sua congregação. Em 1960, foi inaugurado o Asilo Social Suor Dulce, com um estatuto que abarcava todas as suas fundações e enfatizava seu caráter exclusivamente cristão e humanitário. Em julho de 1979, o cardeal arcebispo Avelar Brandão Vilela convidou Santa Teresa de Calcutá a Salvador para abrir uma casa em Alagados. Irmã Dulce, irmã Dulce, aproveitou para conhecê-la. Exatamente um ano depois, houve outro encontro importante, aquele com São João Paulo II. Em 8 de fevereiro de 1983, foi inaugurado o novo hospital Santo Antônio, considerado pelos baianos mais um milagre da irmã Dulce. Os últimos meses da vida da Beata foram caracterizados pela doença. Piorou em novembro de 1990. Em outubro de 1991, São João Paulo II foi a Salvador e quis ir às obras visitar Irmã Dulce. O cardeal Lucas Moriera Neves contou que o Santo Padre disse várias vezes, Este é o sofrimento dos inocentes, igual ao de Jesus. Ele enfrentou todo o seu sofrimento abandonado nos braços do Senhor. Todo o apostolado dos beatos resplandece entre aqueles cristãos que fizeram caridade a Deus e ao próximo durante toda a sua vida. Sua caridade era maternal, eterna. A sua dedicação aos pobres tinha uma raiz sobrenatural e do alto extraía energia e recursos para pôr em marcha uma espantosa atividade de serviço aos últimos. Longe de qualquer horizontalismo, como verdadeira alma franciscana, fez-se pobre com os pobres por amor ao supremamente pobre. Sem fomentar conflitos de classe. Lembrou aos ricos da necessidade evangélica de partir o pão com os famintos. Sua vida foi uma confissão da primazia de Deus e da grandeza do homem filho de Deus. Mesmo onde a imagem divina parece obscurecida, degradada e humilhada. Em 13 de março de 1992, a Beata Dulce faleceu em Salvador da Bahia. De todo o Brasil, ela foi, e ainda se define, a Mãe dos Pobres e o Anjo Bom da Bahia. Em 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco realizou o ato de canonização. Ó Mãe dos Pobres, cuidai do povo brasileiro e olhai com mais atenção aos excluídos, assim como fizestes em toda a tua vida. Do mesmo modo, ensina-nos a viver sem indiferença para estes pequeninos. Santa Dulce, rogai por nós.